Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa jornada regional de educação física. E nutrição. E nutrição. Então, ela começa na quinta-feira agora, dia 30, e vai até sábado. Então é 30, 31 e 1º de novembro. É uma parceria com o curso de educação física que a gente tinha vontade há muito tempo, porque são duas áreas que tem muito a ver, educação física, atividade física e nutrição. E, através do contato com a outra faculdade, que é o convênio com a Unipac que a gente está fazendo, nós resolvemos fazer essa jornada e montamos, convidamos especialistas na área de várias instituições, da Unicamp, da USP, que vêm para falar desses assuntos que tanto estão crescendo, que tanto estão em moda, até pela estética, mas também pela qualidade de vida, que a gente tem buscado cada vez mais. Qual o público-alvo para essa jornada? Então, o alvo mesmo seria profissionais e estudantes da nutrição e educação física, mas fisioterapeutas, o estudante de medicina que gosta dessa área de medicina explotiva, ou mesmo uma pessoa que pratica atividade física, que se preocupe com a sua saúde, com a boa alimentação, também está aberta. Os donos da academia, né? Donos de academia, os monitores que trabalham em academia. E já a gente sabe que tem pessoas ali que, por exemplo, alunos que fazem, alunos da Unicei, que vão fazer porque se preocupam, né? Que malham bastante, se preocupam com a alimentação, se preocupam com o corpo, com a saúde, e eles estão interessados. Quer dizer, ou seja, ao longo da jornada, a linguagem que será utilizada é uma linguagem que o leigo também pode entender. Pode entender, claro. Dá para entender porque são linguagens... A gente está querendo englobar todos os profissionais. Então, os profissionais, os estudantes, ou mesmo aquela pessoa interessada que daria para entender, sim.